Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel e o negócio é o seguinte, estou de volta aqui no canal Primeiro pós-jogo do ano, Cruzeiro e Vila Nova Cruzeiro que venceu a partida com um gol contra 1x0, Cruzeirão Cabuloso, Cruzeiro somando dois jogos Seis pontos na tabela Queria destacar aí os moleques da base, que é o que resta né Só tem moleque, tirando o Rodriguinho, o Fábio e o Léo Para mim, Fábio, um ídolo, um monstro E o Léo também, outro que mostrou aí Respeitar e amar o clube Rodriguinho provavelmente vai deixar o Cruzeiro E o Edilson, que é outro também Mais rodado, mas eu acredito que permaneceu no Cruzeiro Porque não teve uma proposta melhor Falar um pouco da partida aí hoje Cruzeirão que venceu Gol contra do Elton Souza, sei lá quem fez o gol contra Não quero saber Os melhores em campo para mim foram Maurício e Jadson A defesa sólida O Vila Nova não teve chances praticamente nenhuma A não ser os chutes fora da área O Cruzeiro dominou a partida Sentiu um pouco desgaste ali Por ser o segundo jogo da temporada Mas com a alteração ali do Marco Antônio Que entrou, tirou o volante Adriano Entrou o Marco Antônio Desde a primeira jogada Podem, para quem não viu os lances aí Na primeira jogada que ele recebeu Ele lançou na área Buscando profundidade Na segunda jogada Foi no lance ali de escanteio Ele dominou a bola Cortou o lateral ali Lançou Caixa Gol contra Não importa como foi Cruzeirão cabuloso Segunda vitória aí Segunda vitória consecutiva Os moleques Estão Bem Até então Galera Se você não é inscrito ainda no canal Se inscreva aí Já deixa o seu like Que vai ajudar demais E Estou voltando com força máxima Vou estar postando as reações aí Provavelmente Amanhã Ou Se não Quinta-feira Estarei postando as reações aí Desta partida Tamo junto E até a próxima